Estamos com ela aqui, camuflada, pra mostrar um novo cabelo pra vocês. Eu não sei se eu mostrei, mas eu acho que não. Agora, aqui na mansão velha, mano, tem uma pistinha na esquerda. Tô ficando velho já, deu uma caimbrinha na perna. Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Rapaziada, o que vocês acharam? Diferenciado. Diferenciado, agora temos nossa pistinha de skate, nossa cama elástica, piscina, que a gente quer colocar mais coisas ainda aqui na mansão dela. Galera, é o seguinte, eu tô recebendo milhões de mensagens me perguntando João, a Maria pintou o cabelo de preto. É de manhã, de tarde, à noite, qualquer horário do meu dia, tem gente pegando e mandando mensagem pra mim, perguntando se a Maria tá ou não com o cabelo preto. E foi tudo por conta desse vídeo aqui, ó. E o pior é que quando ela postou esse vídeo, eu não vi ela postando. Quando o pessoal começou a me ligar perguntando se ela tinha pintado o cabelo de preto. E simplesmente eu não sabia a resposta. Eu falei, meu Deus, será que a Maria pintou o cabelo de preto? Eu não sei, minha mãe não sabe, ninguém sabe. Tô cansado. Vamos lá beber uma água, eu já continuo isso. Porque, meu Deus do céu, tô muito cansado. A gente já vai ver o cabelo preto da Maria, pera aí. Música Ô mãe! Oi! Você bebeu água hoje? Hoje? É. Claro. Então bebe uma... Ô Turi! Vocês se hidrataram hoje? Quem tá com sede? Sai, meu celular tá na minha cara. Que delícia! Lei do dia. Crianças, se hidratem. Não deixem de beber água todos os dias. Estamos com ela aqui, camuflada, pra mostrar um novo cabelo pra vocês. E... Já vamos quebrar toda a rotina. Mostra o cabelo. Eu tô feia. Não, mostra o cabelo. Uhul! Não tem cabelo preto nenhum. Acontece que a Maria enganou todos vocês e me enganou também. Só que a questão é, vários amigos da Maria tá achando que ela tá com cabelo preto. Todos até agora? O que que você fez, Maria? Explica pro pessoal. Eu já tinha comentado com o pessoal que eu queria pintar meu cabelo de preto com umas amigazinhas. Mas daí eu falei assim... Ah, eu fui ver um vídeo no TikTok e uma menina tá testando cores no cabelo dela. Com efeito. É, com efeito do TikTok. Efeito do TikTok mesmo. Beleza. Aí eu vi que tinha como. Daí eu fui fazer o vídeo. Só que daí eu vi que o preto ficou bom, assim, realista. Daí eu falei assim... Olha a Maria do cabelo preto. Tá muito igual. Então quando eu vi, eu acreditei. Eu falei, meu Deus, a Maria realmente pintou o cabelo de preto. Só tem um problema. No final de tudo. Todo mundo acreditou. Todos os FCS começaram a mandar. A Maria pintou o cabelo de preto. Não. Fora que outros youtubers também. Todo mundo começou a mandar mensagem pra Maria. E a gente quer continuar com essa trollagem. Então a gente vai na farmácia. A Maria falou que tem um produto lá. Que dá pra deixar o cabelo preto. Eu fico a Carol. Daí a gente achou esses sprays. Daí a gente espirrou no cabelo. E fica pretão. Não, a gente não pegou preto. Mas tinha preto. Mano, a gente vai lá na farmácia procurar. Pra gente continuar com essa trollagem. Porque a Maria continuou o cabelo moiro. É verdade. Então a gente vai lá ver a Maria de cabelo preto. Mas você falou que tem coisa preta. Olha aqui. Ah, mas é que cabelo assim. Esse cabelo loiro escuro. Ele muda as vezes. Turi, você acha que vai ficar bom o cabelo preto na Maria? Acho que vai da hora. Porque vai contrastar no olho, mano. Você acha que vai mudar muito? Não, vai mudar muito. Mas acho que vai ficar da hora. Vai mudar pra melhor. Seu cabelo não é preto, né? É tipo um castanho. Eu queria pintar também, mano. Eu queria tomar peruca já. Imagina o Turi de cabelo loiro. Loirão, Turi. Descolorei todo o seu cabelo. Eu tenho essa curiosidade. De ficar loirão. De ficar loirão. Não sei se vai ficar bom ou não. Mas vamos lá na farmácia. Pessoal, já compramos e olha. Ele é assim. Esse aqui é o tom mais escuro, que é o preto. Será que é igual aqueles sprays que a gente usa pra pintar cabelo colorido? Eu acho que é melhor. Porque esse aqui é pra pintar raiz, sabe? De raiz branca. Porque assim, aquele spray que a gente usa colorido é spray de salão de festa. É uma coisa mais amadora. Aqui realmente é um spray pra pintar. Sim, é pra você pintar cabelo branco aqui. É até diferente a pontinha. É, é real. É uma amadora que eu vou. Maria, você vai ficar o cabelo pretão mesmo. É 35 conto. Meu, não sei se é caro 35 reais. Vamos ver a eficácia dele. Vamos chegar lá em casa e a gente faz. Vamos pintar o da Maria. Aí a gente pinta o meu e o do Turi também. Você não quer deixar rapidinho. Mas aqui no carro? Imagina a mancha aqui no volante. Não, não mancha nunca. Vamos pra casa. Melhor. Vamos. Vai, aonde você quer que eu passe? Calma. Mas por quê? Deixa eu passar. Vamos só sentir o drama. Meu Deus. É uma sprayzão forte. Cadê? Olha aqui, minha mão. Cadê? Foi um pouquinho só no cabelo. Maria, isso aqui não vai sair. Vai logo. Gente. Deixa eu passar no seu. Não, não, não. Não, não. Não, não. Calma, calma. Em mim, por quê? Eu já passei no Turi. Não, em mim não. Eu não quero pintar com o do Turi. Vai. O do Turi já é mais pretinho. Nossa. Tá bom. Não vai dar pra passar no meu caráter. Mano, vai ficar preto, seu moleque. Vai ficar preto. Caraca, vai pra nós daí quando eu ficar calvando. Mas eu acho que é pra isso. É pra isso. É pra isso. É pra isso, não é? Deixa eu ver o seu. Aqui em cima, aqui em cima. Não, aqui do lado. Então a mão vai ficar tudo preta. Peraí. Parece que passou graxa. Peraí. Minha mão tá em... Maria, passa na água pra gente ver se sai. Não. Não. Vamos ver se sai pelo menos antes. Não, Maria. Assim não vai ficar legal. Tem que fazer bem certinho. Mas joga aqui pra gente ver. Não, mas vai certinho então. Então, mas pra gente saber se ela sai. Peraí, peraí. Deixa eu ver. Ah, eu acho que sai, eu acho que sai. Meu Deus, mano. Sim, sim. Eu tô achando que não sai. Porque é um negócio muito profissional. Calma. Turi, vem aqui. Corre, corre. Põe o seu cabelo aí pra gente ver se vai sair. Eu acho que não sai não, Maria. Sai não. Não. Deixa eu ver. Ah, mas aquilo Turi já é preto. Meu Deus. Pega o shampoo. Pega o shampoo. Pega o shampoo. Pega o shampoo. Não, não, não. É sério, é sério, Turi. Você não vai ficar com uma mancha preta na cabeça. O da Maria não saiu. Daqui, daqui. Deixa eu ver. Nossa, eu preciso de um sabão, velho. Que dor. Esfrega. Eu acho que sai com as duas, três semanas. Caralho, olha isso. Meu Deus, tá aparecendo gacha. Não, tá pouca. Tá muito, tá muito preto. Não consigo ver daqui. Mano, é porque o seu já é preto. Eu passei no meio. Maria, o seu vai ficar muito feio. Mas eu quero no meio. Não, mas vai ficar feio. É sem problema. Vai, vai. Deixa eu ver aqui. Mano, tá saindo. Mas tipo assim, tem que tomar banho, tá ligado? Quanto antes. E é sabão ainda, né? É, talvez passar um sabonete melhor, esfregar com o cabelo totalmente branca. Seu olho, Maria, o que você tá fazendo? Ela está cega. Mano, eu não tô entendendo o que a Maria quer fazer da vida dela. Vai ter que deixar dois minutos secando. Ade, deixa a gente fazer em você. Porque o seu cabelo já é preto. Ó, mas ó, tem um fundinho da sua cabeça aqui que dá pra ver, ó. Ó, nossa senhora, gerou tudo. Adei? Olha aqui, tem uma entradinha, tá vendo? Vai, vai. Nossa! É muito bom. Acabou. É muito bom. Cara! Esspondeu. Tipo assim. Eu acho que isso aí é pra careca. Vai rasgar o moletom. É, o moletom. Mas esse moletom é meu ainda. A minha mãe tá sujando. Nossa, é uma geladinha. Tem que ser assim, ó, de quebrada. Mas tem que ser de perto, viu? A gente tem que passar, gente. Tá pintando, não. Lógico que tá. É que eu tô de um pouquinho. Vai acabar. Meu, tá dando... Turi, você chega por hoje? Eu queria fazer mais, senhor. Mas... Pô, sabe o negócio que tinha lá, Turi? A gente podia comprar mais um? Lá tinha o loiro. Verdade. Mano, aí o loiro sim ia ficar louco. Nossa, se eu fosse pro meu canal, mano. Caraca, é sério. Durou esse pro meu canal. Mano, deixa o like. Até o final desse vídeo, provavelmente a Maria vai estar de cabelo preto. O Turi também. Então, se vocês quiserem parte 2, já comenta aí que a gente compra mais desse e a gente vê realmente como vai ficar. Porque isso aqui não é um spray normal. É tipo um spray profissional pra deixar o cabelo preto. E a gente precisa testar o loiro. Eu e o Turi, a gente vai fazer o loiro. Fechou? Combate. Deportators Pro, deixa o like. Se inscreve. Meu Deus, a Maria... Maria, olha aqui. Olha a diferença de um lado. Não! Caraca, pouco eu. Eu vou pintar de preto real? E tá durão. Eu tenho que pentear. Meu Deus do céu.